Eu desci, moro na cidade de Caruaru, atuo nessa área do paisagismo há quase 20 anos, tanto na minha cidade, quanto nas cidades vizinhas e até em outros estados. Tive interesse, sempre tive vontade de mais, sempre tive sonhos de mais. E nisso eu comecei estudando nessa área e como na área de agronomia, no interior as pessoas ainda têm aquela noção de que terras é o tempo mesmo que cuida, é o sol, é a chuva, não precisa de cuidados. Então é uma área que para o interior é bem complicado. A maioria das pessoas que têm propriedade não tem a noção de que aquela propriedade precisa ter estudo de solo, precisa ter todo um processo de cuidado, não. Então aí eu comecei a me especializar em plantas, sempre amei, sempre gostei. E precisava ter uma profissão que me ajudasse, que eu gostasse primeiro, mas que me ajudasse a me manter. E aí fui estudando e ingressei na parte de paisagismo e estou há quase 20 anos aqui. Sou a prova viva de que a gente se dedicando e aí tendo, acima de tudo, muita fé em Deus, colocando Deus, colocando Deus acima de todas as coisas e sabendo que Deus sempre nos abre a melhor porta e sempre nos dá oportunidade. Basta que a gente enxergue elas, então sou a prova viva de tudo isso. Estou aqui até hoje. Então assim, com os softs de vocês, a gente consegue apresentar tudo para eles com facilidade. e aí o cliente, por mais leigo que ele seja, ele tem de imediato o conhecimento visual e também quantitativo em matéria financeira de alguma coisa que antes eu ia botar na palavra e dependia da confiança que tinha em minha pessoa, mas jamais por ele ter a ideia daquilo. Então assim, com, por exemplo, foto landscape, em poucas horas eu consigo tirar uma foto e montar um jardim para o cliente ter ideia e ele aprovar no piscar de olhos. Então assim, hoje facilitou em muito minha vida. Eu consigo desenvolver um trabalho dez vezes melhor do que o que eu desenvolvia e consigo manter um relacionamento de confiança, porque assim, o que eu mostro acontece. Não é alguma coisa que eu digo e que o cliente fica longe e quando vê aquilo acha que é diferente do que eu disse. Então assim, o que eu mostro eu consigo realizar. E aí Obrigado.